Oi, eu sou o Franckley Medrado. E eu sou a Suelen Medrado. O pessoal sempre pede pra gente contar a nossa história, porque a galera do Facebook acha que a gente chegou agora na internet. É, verdade. Ou mais não. É, a gente vem da era lá do YouTube, né? A gente vem, ó, há 10 anos. Desde 2014, gente, trabalhando. E só agora que a gente começou a crescer aqui no Facebook, então tá na hora de contar um pouco da nossa história, não é? Exatamente, compartilhar com vocês, que a gente compartilha sempre a história de vocês. Então agora a gente vai começar a compartilhar a nossa. Já fizemos isso há muito tempo atrás, mas como vocês não sabem, a gente vai recomeçar essas histórias aqui. Então primeiro, eu sou, eu era, eu era professor. Eu estudei pra caramba nessa vida, meu Deus. Eu fiz faculdade de Biologia, mestrado em Educação, doutorado em Educação. E quando eu ia começar a doutorar... A doutorar, exercer o doutorado... Ou seja, exercer, veio a pandemia, internet. No meu caso eu estudei, mas não tanto quanto ele. Eu me formei em Pedagogia e depois eu fiz pós-graduação. E aí eu deveria ser uma psicopedagoga hoje. E aí veio a internet. Aí eu falei pra ela, amor, pelo amor de Deus, vem trabalhar comigo, por favor. Não estou aguentando sozinho. E aí a gente começou a trabalhar, começamos a postar vídeos no TikTok, viralizou, e aí depois foi pro Instagram, e aí depois a gente chegou aqui no Facebook. Chegamos aqui. A gente chegou tem relativamente pouco tempo comparado com as outras redes. Acho que dois anos que a gente está produzindo vídeo direto aqui no Facebook. E a gente encontrou uma comunidade absurdamente carinhosa, que abraçou a gente, que abraçou nossas maluquices. Muita gente fica mandando mensagem. Eu quero ver o rosto de Suelen. Aqui, ó. Já estou dois anos no Facebook e tem gente que ainda não viu o meu rosto. Esta mulher maravilhosa aqui. Ela não gosta de aparecer nos vídeos. Por quê? Por quê? Porque eu gosto de me arrumar, gente. Geralmente, a gente grava de noite, de madrugada ali, e eu já estou de pijama, já estou assim, tipo, não quero mais me arrumar. E eu sou a pessoa chata, eu não gosto de aparecer de qualquer jeito. E tem gente que fica falando que a culpa é minha, porque eu estou silenciando a minha esposa. Na verdade, ela que fala assim, eu tenho o direito de me silenciar. Eu quero me silenciar, me deixa embaixo com meu pijama, tipo isso, gente. Porque assim, a gente já trabalha muito. Se vocês vissem a nossa rotina o dia inteiro gravando, pensando em vídeo para todas as redes. Então, assim, não dá, gente. Tem hora que eu só quero ficar escondida. Então, hoje a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana com a internet. É isso. Só a internet. Mudou a nossa vida. Vocês não têm noção do tanto que vocês interferiram na nossa vida. E a gente, antes disso, antes de estar aqui no Facebook, a gente produzia muito para o YouTube. Sim. Nós tínhamos um canal falecido. Falecido. Não pode, não pode falar falecido. Que foi para o universo. Foi para o universo. O nome do canal. O nome do canal era Mundo Medrado. A gente posta nossos vlogs de viagem. Ela postava desde 2015. E assim começa a nossa viagem. Eu aqui com a minha linda esposa. Dá um oi. Oi. Era muito vídeo, gente. E não era só de viagem. Era nossa vida de forma geral. E às vezes eu acho que era até demais, sabe? A gente tem que se preservar um pouco mais na internet. Então a gente aprendeu a diminuir. Começou a falar de energia. Tá, vai. Não, eu não vou falar de energia. Começou a falar. Vai, né, gente. Mas é isso, gente. A vida já é exposta. E aí você não precisa expor tudo. E a gente colocava exatamente tudo, gente. Tudo. Era todas as nossas etapas da vida. Quando eu operei a vista. Nossa, é muito doido. Quando eu ficava doente. Era tudo. Era o dia inteiro. Tudo vocês possam imaginar. Então assim, eu falei, é, pode ser um pouco menos, né? Então a gente vai tentar fazer esse novo jeito. Isso. Novo aqui com vocês. Agora, quando que a gente começou a se conhecer? Quando que foi a nossa primeira vez, nosso primeiro encontro? Ah, a gente não falou na cidade. Não falou na cidade. Quanto ano você tem? O pessoal sempre pergunta. 36 e Franklin 38. Porque o pessoal pergunta aí já dando um gosto para o próximo. vídeo se a gente se conheceu na maternidade. Porque estamos 21 anos juntos. Como que foi o nosso encontro? Como que foi o nosso primeiro beijo? Quem puxou? Quem gostou mais? No próximo vídeo vocês vão ver. Porque agora nós vamos produzir vídeos aqui. Produzir. Produzir vídeos aqui para o Facebook. Aqui direto também. Direto com a mãe, gente. Direto. Vamos lá. Nessa página. Nessa página que leva o meu nome. Duas por semana. Na outra página leva o nome dele. Então essa página, já que eu tenho essa página, a gente vai usar ela. A gente vai usar ela. Produzir esses conteúdos. E a gente vai mostrar também algumas viagenzinhas, alguns lugares que nós vamos. Vai ter uma viagem de um mês fora. Vão ter duas viagens. Uma incrível dentro do Brasil, que é um sonho de consumo. E outra fora do Brasil, que a gente vai meio que morar um mês lá nos Estados Unidos. Então, vocês vão acompanhar tudo aqui. E a pessoa que vai cuidar desses vídeos, desse canal, é a Suelen. Vai editar, vai fazer tudo só. É mais trabalho básico, né, gente? Mas no próximo vídeo, amanhã, nós teremos... Teremos. Como que foi o nosso primeiro beijo? Como que foi o nosso primeiro encontro? Amanhã. Aguarde. Não esqueçam sempre de mandar carinho pra gente, tá bom? Manda carinho, gente. Beijos. Tchau. Tem que ter. Agora tem com a cara dela.